Bem, bem vindos a Balea Luat, são 5 e meia da manhã e vou agora para Padangue Bay apanhar o ferro e público para lemar Lombok, vou de moto, levo a minha prancha, depois vou de moto até Bangsal, vou-me encontrar com o Inês e de lá vamos ser apanhados pelo pick-up da empresa Rinjani Mission, desde já todo o meu apoio e agradecimento e vamos subir o Rinjani em 3 dias. Portanto, ficando esse lado, vou voltar a Lombok para um dos maiores desafios da minha vida, um quase 4 mil e para mais uns dias de surf e de coisas fantásticas por Lombok, portanto, desde já mete o teu like porque estou a comer noodles às 5 e meia da manhã. Que no almoço campeão! Vamos embora, a primeira vez que fiz isto foi sempre de Fast Boats, achava que o porto era Padangue Bay Bangsal, mas afinal vai ser Padangue Bay Lemak, portanto se quiserem ir no ferro e público, vejam os preços na net, eles normalmente enganam a malta, os turistas, de forma mais barata, mas demoram 5 horas a chegar a Lombok, forem no Arco Rápido, ou 1h30, 2h, a Inês vai estar nas Gileir, a apanhar solinho, a fazer tempo, a ver se eu me oriento e consigo chegar a Lombok, pois lá, vamos deixar aqui as chaves na recepção. See you soon, 3D homestay, voltei a 21 para mais umas aventuras em Bali, faltam-me gravar umas coisinhas e para desfrutar aqui mais no surf, agora é tempo de pôr as coisinhas na maltinha e arrancar para Lombok, uma grande aventura de surf, montanhismo e outras coisas que virão. Música Ponto de situação, o cartão de internet não funciona, fui eu indo ao mar, tentar comprar outro ou resolver o problema, não consegui, que se lixo, vamos quase sair de internet, está só com o E, não tem cobertura, cartão não está ativado, ou bloquearam um telemóvel, ou operadora, não sei, sempre na aventura, siga? Vamos ir no trânsito e no NECA. Tive que comprar um cartão novo, eles dizem que o cartão vai ativar daqui a 30 minutos, mais 30 paus, novo cartão SIM, tem que registrar o e-mail, e agora vamos pagar 130 capas para eu e a mota irmos para o ferry público. Poblick ferry para Lombok, vamos! Vamos! Vendem tudo, carpetes, música, comida, já estou a comer aqui um migoregozinho. Vi agora que eles fizeram a quantidade de água certa e ficou muito melhor, portanto isto é uma ciência. Não mora, não mora! É ok! Depois de dormir aqui, mal que dói, descobri que o meu telefone foi bloqueado, já estou cá há mais de 3 meses, vou ter que ir à imigração, ingressar 30€ num cartão novo não era preciso e pronto, entretanto aqui o Risky ajudou. Estamos aí, o gajo trabalha aqui, vive no barco, lembrou o Risky também, migorenga aí, e está top! E estamos agora aqui a descarregar o Maps.me, que é para conseguir navegar offline até a Banco de Salpa e ter que colar com a Inês. Parece que só quando estamos de casa, é que depois acontece tudo quando começamos estas aventuras, mas pronto! Risky Mohamad! Já não pare a like e subscribe! E learn and spend it! Risky Mohamad! Yeah! Estamos aí, Lembar Port, finalmente chegámos, dormi bastante mal, agora vou tentar ir ao immigration office, resolver isto do telemóvel, portanto sem mais demoras, tenho o tempo contado, é conduzir por Lombard. You, siga! Já encontramos Inezinha! Eu encontrei, desculpe, mintei contigo! Está aí o boss do Ringeni Mission! Let's go bro, let's go, to summit tomorrow! Bem, mega aventura desde hoje de manhã até chegar a começar na internet, depois a terminar nos barcos e nos caminhos e nesta coisa toda, ainda passei pela imigração, não estava aberta, só na segunda, portanto, tenho dois cartões com 40GB de internet à toa, vamos usar o telefone da Inês, se ela assim o permitir, para partilha de dados, o que também não vai ser muito preocupante, porque na montanha, certamente, ali a partir dos primeiros 500 metros, deixará de haver internet, devemos estar offline durante dois ou três dias, já estamos aqui no taxi, aqui com a Ringeni Mission, a empresa que apoia aqui este canal e que permitiu fazer esta aventura, vocês têm direito a um pick-up Porto Banco Salo, onde vocês quiserem, é combinar, eles personalizam o tour à vossa medida, e agora estamos a conduzir em direção a uma vilazinha, que pela vibe do que eu vi, vai ser muito assim Nepal e coisas giras, e está um pôr do sol incrível! Nunca fui ao Nepal, leem a descrição dos vídeos, sabem que os meus sonhos é um dia ir ao Ivarese, ou fazer um 8 mil, um Anapurna, ou qualquer coisa... Ponham-lhe os visos na cabeça, se faz favor! Esta é a minha primeira experiência de hard trekking, sem ser com neve, um quase 4 mil, e vou beber um bocadinho desta experiência da aldeiazinha nepaldez, e da aldeiazinha do trekking, e dos porters, e não sei o quê, estou chitada há uma semana, e vamos embora, mal posso esperar para começar isto! Yeah! Go to the summit! Ele deu-nos uma caixinha com bolinhas! The best! Posso abrir? Vai! Em 3, 2, 1... Isso é que é bol de berlin com... Me cheira-me que é tipo um bolicão indonecto! Então... É bom! Queres provar? Não, não! Come-se! Update, já chegámos aqui a uma casinha de montanha, não lhe chamaria a abrir, porque acho que ainda estamos aqui numa vila, mas já se começou a notar na altitude, num caminho, já começámos a subir... Isto é uma casa que, pelo que eu percebi, tem aqui parceria com a Rainjani Mission, temos aqui o nosso quartinho, coisa simples, uma esplanadazinha, aqui por cima é o restaurante, onde daqui a nada vamos jantar e depois vamos ter um briefing, o que vai acontecer? Temos algumas questões, tipo, quanta medicação é que levamos, o que é que vamos levar ao certo ou não, o que é que os portas vão carregar ou não, se faz sentido eventualmente só levarmos uma mochila pelos dois e com coisas partilhadas, sendo que a minha que vai às costas leva ao material de fotografia... Pronto, várias questões estão na nossa cabeça, mas vamos esclarecer a seguir... Eu acho que uma boa aventura começa logo na sua preparação e quando preparamos a mochila estamos a pensar em tudo o que vai acontecer e é bom porque já estamos a pôr a nossa mente, o nosso subconsciente, no cum daquela montanha que teve que se descalava... A primeira coisa que eu disse quando entrei no carro hoje da Rainjani Mission foi, let's go to the top, é só esse o único objetivo, vamos conseguir, certamente, estamos os dois bem preparados fisicamente, ainda não tenho experiência nestas coisas, eu também na verdade só subi para errar com ele, é a experiência de alta montanha maior que eu tenho, apesar de me querer iniciar nestas práticas, portanto é isso, só um pensamento, go to the top, let's go, you! Aqui ao fundo vai-se passar o briefing, mas pronto, à boa maneira indoneca, não percebemos se é antes, é depois do jantar, de repente já chegou o jantar, depois vem primeiro o batido uma hora antes, depois a miúda, está ali o gajo ali atrás, depois a miúda está ali a seca 20 minutos, coisa, 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 bem, confusão, vamos vivendo e acontecendo, não o stress, ela já nos deu aqui uns bastões de caminhada, está aqui uma miúda Camon que nos vai acompanhar... Risota, com a Inês é sempre risota, não dá para não rir, é rir de hora em hora! Marvão Adventure aqui, para patrocinar esta aventura com um grande casaco, portanto sem mais demoras, vamos jantar, ouvir o briefing, dormir e amanhã, you! Vamos começar o ataque ao coma! Neste lugar, Calip, Senaru Village, 601 metros de nível de margem, este lugar onde estávamos agora. À 14h, 2h a.m., você vai estar prontos para conseguir um salário em 3 horas. E aí, estamos na via, pequeno almoçozinho, panqueca, com bastante açúcar, para dar power. Um par de Inês coffee, vamos até o topo! Let's go! Hello! Este vai ser o nosso guia, o nosso guia para o submetto. We need strong body and strong legs! Let's go! Go! Coneça de Xangu! Está ela! Quais as suas expectativas para o dia de hoje? As minhas expectativas, eu só falo do final. Abolê! 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 Agora vamos fazer aqui um medical check, tanto antes da subida à montanha, o estado de Indonésia certifica-se se vocês estão em boa condição física, não sei bem quais é que vão ser os testes, mas parece-me ser uma boa forma preventiva de garantir a segurança a todos, aqui a norte-americana chegou-se logo à frente, Portugal, Rosé Mourinho, tá a apertar, absoluto, 36%, pressão arterial, temperatura, 172%, 65%, concentração nao é 96%, quer dizer que os nazi-gorecs têm feito e feito, estou saudável, vamos embora, vamos para o subida, Oi Nathalie, Inezinha, estás bem ou não? Tudo bem. Olha ele é o que está a fazer por mim, City, Lisboa, Benfica, Afonso, 27, vamos embora, vamos ir para o subidaço comigo. E aí? A gente tem uma coisa de fuga, ó. A gente tem uma coisa de fuga. A gente tem uma coisa de fuga. É! A gente tem uma coisa de fuga. E aí? É! E aí? Estes caixas são dois. Eles vão com isso o caminho todo. Obrigado por esta oportunidade. Claro, vamos lá. Até mais. Vamos embora a Inéssa. Qual é a expectativa para este caminho Inéssa? Não tenho expectativas nenhumas. Juro-te, não tenho nada. Não pensei em nada. Vier bem. Olha, nós não íamos alongar e não sei quê. Não, não caga nisso. O canal de Educação Física, que é luz da Escola Básica 2.3 de que é luz. Não sei quem é que andou lá, eu não fui aqui. No fim vou dar as minhas botas aos guias dele. É o Sinjani, o nosso guia. Sinjani é Rinjani? Sim. É similares. O Opico, o dono aqui da empresa, disse-nos que apesar desta ser a segunda maior montanha e o segundo maior programa de trekking da Indonésia, este é considerado o trekking mais difícil da Indonésia. Apesar de não ser a maior montanha, é o que tem a maior dificuldade. E pronto, primeiras impressões aqui deste First Climbing, acessível a todos. Não está íngreme, é a primeira adaptação, manter a respiração, também estamos aqui com o guia, cada um estabeleceu um bocadinho agora aqui o seu ritmo. Eu gosto sempre de vir a fechar o grupo e pronto. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. E então nunca desistirmos. Não cansado, não feliz, tão cansado, tão feliz. O melhor guia no Rinjani e o Melara o melhor guia no Marvão. Vamos lá. Rinjani, para nós. Aventura está, morrendo lá no Marvão. Depois, tempo de descontar. Estamos a ganhar aqui agora já um bocadinho de altitude, de repente as nuvens que começaram-se a pôr, já está a começar a soar mais a montanha. A vista lá atrás é incrível, já se começa a ver umas montanhazinhas a ganhar um sentido de altitude, já começa a cheirar mais a aventura. E isto de repente parecia que dámos a caminhar em Monsanto. O primeiro checkpoint era ver uma bolachinha, um reforço energético para depois continuarmos. Na base destas montanhas, a cultura predominante é o arroz, algodão, tabaco, apesar de que aqui é um clima um bocado frio, o arroz não se está sempre e é isso. A grande erupção que houve foi em 2004, a última, segundo Wikipedia, foi em 2016 e em 2018 toda esta população será nua e onde nós estivemos, inclusive é a sede aqui do nosso amigo ao Pique, patrão aqui do Sinjani, sofreu um tremor de terra e durante uns tempos este trekking não foi permitido. Também é que dá a pensar que esta população vive da montanha, mas sofre um bocado com a montanha, quer seja por erupções, o vulcão continua ativo, não é? Seja por tremores de terra, é o tudo ou nada, não é? Vivemos para a natureza, podemos ganhar tudo com ela e perder tudo com ela. O ao Pique com Tomontem quando viemos no taxi, que uma das principais missões da Rinjani Mission, obviamente, é levar pessoas ao curmo, com segurança, com tours personalizados. Rinjani sabe os nossos nomes, somos apenas três e a metade do tour vou ser só eu e o Inês, mas acima de tudo também é empregado os jovens das aldeias. Pós tirar da miséria, para que não sejam simples agricultores, para que aprendam inglês, para que consigam dar um bocadinho mais dignidade às suas vidas e ter, pronto, e ganhar um bocadinho mais, não é? Porque o turismo, obviamente, sendo do setor terciário, envolve um ordenado superior ao do setor primário, não é? Que é a agricultura ou a pesca aqui também, eles pescam muito. Portanto, pá, é engraçado, não é? Saber tudo o que nos rodeia e as dinâmicas sociais e económicas desta gente. Acabei de decidir há bocado, quando acabar este trekking, vou entregar as minhas botas a um destes guias, porque também vejo que eles não estão assim muito bem preparados. Aqui o nosso guia tem umas boas botas, porque a namorada foi à Alemanha e entrou-se. Mas, regra geral, não há aqui muito material de qualidade, não é? Vamos até ao cume. Pôs-te um check, não sei o que é que isto significa, mas estamos na via. Bem, agora acabou de vir uma abelha, que ia-me picar e ferrar e era venosa, e o Sinjani logo, wait, wait, boom, e matou a bise. Este é o nosso próximo objetivo, vai ser aqui o nosso base camp, está a 5 km e 3, acho que o primeiro dia está fácil, mas pronto, temos aqui níveis diferentes. Nathalie já veio aí a morrer. Pauzazinha para snack. Tintan Maxi Snack. O chocolate nem para a c... Malatinha, isto é certo. Já sabem, se não forem à casa banhando, podem ir agora. Já, mas vai, meu pai. O que é que estás a comer, pá? Estás a lanchar também, pá? Estás? Ah, que é meu lanchinho. Acabámos de chegar, posto 2, agora sim vibe no pau, um posto aqui na montanha. Muitas portas se carregam, chegam, confeccionam, os guias põem-nos à vontade. Andámos cerca de quase 2 km e vão faltar 3.9 km, a última parte será mais difícil. Na montanha tem esta possibilidade também de mini-mercado. Eles carregam tudo cá para cima, se vos apetecer muito uma Coca-Colazinha ou uma Pokery Sweet, é uma tipo, género de água Aquarius, muita boa e hidrata. Podem comprar aqui. Enjoy your life! Olha, mistis, que maltinha! Salamat, Maca! Então, maltinha, o que é que temos aqui para o Pitel? É uma espécie de... Nasri Shampur, diria. Temos aqui uma galinha, um tempezite. Minha última experiência com o Tepe não foi incrível, mas pronto, vamos ver, vamos provar hoje e ver o que é que se tem a dizer sobre isto, legumes. Está tudo bem cozinhado, portanto, tranquilo, arroz branco, bom para a barriga. Fomos Tony's, fomos comprar esta aguinha, eles já previdenciam refrigerantes, portanto, se vierem fazer isto, esperem pelo que as pessoas têm para lhes oferecer e pronto. Olha, por que não começar já aqui com o tempezinho, a ver como é que é. Tempez good. Prove o wrong one. Yeah, but the final is not. Bon appetit! Bon appetit! Bem na montanha a comer tudo, não se nega a comida, portanto, vamos embora. Corta que agora é para almoçar. 10 em 10 para a alimentação, porque eu sei o que é que custa trazer alimentos para a montanha e ter isto preparado. Naturalmente, as pessoas, quando chegámos aqui, estava tudo muito acraudeado e agora a malta já começou a subir e eu comecei a perceber que realmente somos os últimos do grupo, não é? O que não é necessariamente mau, não vamos no meio da confusão, vamos um bocadinho mais tarde. Eu acho que nós próprios também atrasámos isto um bocado de manhã, depois atrasámos no check-up. É mesmo a atuga e a coisa, não é? Estamos sempre na boa, eles também não metem muita pressão. Então dá-me a ideia que está toda a gente mais à frente, quando nós chegámos aqui já os outros estavam a sair. O único objetivo hoje é chegar ao primeiro buscamp para dormir e pronto, e depois vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser o cume, estou bastante ansioso, dizem que é mais difícil. Pronto? Cafézinho. Deu! Essa é a nossa detonação. 1.7 km de aqui para a posição 3. Do ponto 2 para o ponto 3, o caminho estreita e sente-se mais um bocado da natureza. Estas nuvens que acabaram de entrar também nos estão a proporcionar agora aqui uma subida mais fácil, porque não está muito sol, não está tanto calor e também mais bonita porque meio que as nuvens estão a envolver tipo toda a montanha e nós estamos a penetrá-la com as nuvens, de igual forma, quase como se estivessem a acompanhar. Eu já tinha notado no almoço, cada vez estavam mais nuvens, o tempo hoje frio, arrefeceu ali um bocado, nós lhamos t-shirt e, portanto, quando param nestes tipos de sítios, a malta normalmente relaxa e aí a malta se constipa por cá e tal, está calor e aquele aconselhozinho de pai, portanto, isto é um casaquinho, para não passarem frio e pronto, chamar-lhe-ia um caminhozinho de cabras, os portas se seguem com aquela carga gigante, pá, eu há bocado peguei numa daquelas coisas, arriscaria 80kg na boa, é mais que uma mochila de 60kg à vontade, portanto. E o bambu, pelo menos no meu ombro, não funcionava bem, eles já devem ter o ombro moldado. Uou, incrível, aquelas aras ali ao fundo e as nuvens a passar, top. Um gajo viveu é para estes momentos e aquela famosa frase lá de Marvão que é só vê a vista quem sobe, quem não sobe não vê a vista, portanto, esta é a recompensa. O resto da moto vai lá atrás, que é isso, eu vou ir com o irmão do Sinjani, agora uma mais introspectiva, uma onda, mais silêncio, menos conversa entre o grupo, também, portanto, cada um ter os seus momentos. Eu vou fazer a boa carga que eu quero queira. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é bom, já foi? E a uma longa 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 longa. Agora estamos aqui perante um rio seco, portanto na altura da raining season, aqui corre muita água, coisa que agora não acontece e parte dos trijos que fizemos estão autênticas cascatas. A água se apagou na montanha e os trijos ficam impossíveis de terem feitos. Agora a Inês vai fazer uma escaladazinha, pingas, já está! Beleza natural incrível, estamos no meio da natureza e desta paz que nos vou dar. Pá, melhor parte do caminho até agora. Chegámos, terceiro posto e camping area, acho que em caso de emergência, não é para nós. Está feia? Posto 3. A Inês reparou aqui numa coisa interessante, estava a comentar e é verdade que quando nós começámos uma garrafa de Coca-Cola que estava vindo de capas, que já é o dobro do preço normal lá em baixo, que é para aí 10, e agora é no último posto, no 3 anos pediram quanto Inês? 55 capas, eu és maluco! E o que é que achas vai acontecer no topo? Acho que lá em cima vão pedir 1.000. Pá, mas é normal, era o que é que tu disseste, é a economia de… Ela é da oferta e da procura. Claro, porque só há uma pessoa, tipo, neste ponto já só havia um senhor velhote a vender. Obviamente estamos desesperadíssimos, vamos pagar, mas eu não paguei, que eu não vou nessas conversas, estão a perceberam? Agora estou aqui cheio de cedo. Não, 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 não. Pronto, é isso. Masagem incrível, quase no topo. Eu quero chocolate e coca-cola. Mamá! 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 Já passou Inês. Posso de fora? Mamá! 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 Mas esse pé, esquece, vou lá parar abaixo tipo rolinho. Se a Carla não se preocupe, isto está tudo controlado. Malta, tenho que partilhar uma coisa convosco, reparem só o nível das nuvens. Pá, acho que é assim das primeiras vezes na vida. Certamente já houve outras, na neve se calhar, mas sei lá, às vezes como estamos com meios mecânicos, não damos tanto valor. Pá, estamos literalmente acima das nuvens, ou ao mesmo nível, nunca acima da Mother Nature. Mas, olha aí, o cume está cada vez mais próximo. Estamos aí, Inês está com um grande arritmo, muito orgulhoso. Estamos fortes. Estamos aí com um stickzinho. Há umas derrapagens, as minhas botas estão mesmo no limite, já devia ter comprado umas novas. Se houver alguém que queira patrocinar-me, é Lara Adventure, com material de trekking. É Lara Adventure, agradeço. Para não derrapar, só para não derrapar ali até abaixo. Isto é o posto 5, não é Inês? Não é posto, é a resting area. Maltinha, vale o objectivo para amanhã. Estamos quase, quase, quase no base camp. E amanhã acordar às 2 da manhã, lá para o topo. Vamos embora. Vem, esta última parte antes do primeiro base camp é art-core. Já começou aqui, já começou a mexer o meu coração. Vai, a areia de rapa imenso. O caminho é mega straight. Vem ver o que começou. Olhem só estas montanhas. Vem que é tio! Finalmente, o topo do base camp. Chegámos com umas tendezinhas giras, toda uma vaia de montanha. Não foi fácil esta última parte. Este flare é incrível. Chegámos no minuto. No minuto em que o sol vai desaparecer naquela montanha. One minute. Portanto, temos aí a benção. Está aqui o Ritz aqui do sítio. É aqui. Vamos jantar. Veste bem. O meu maratona. E eu... E eu... E eu... Submite. E agora ele está nos a dizer que ainda temos de andar mais um bocado com o nosso sepante. Não, não é aqui. Mas olhem, foi incrível, olhem, o sol está mesmo a desaparecer quando nós chegámos. Que incrível! Crazy! E olhem só este lado, espetado. Jani Michin com St. Jani. Quando subi a errar com a neve deixei aí o card para vocês verem. De costume, foi boa da lixada andar na neve, era quase impossível. Parecendo não no Batur também ia sofrer porque imprimi bastante ritmo apesar disto ser mais curto, do Batur ser muito mais pequeno que este. Mas hoje foi diferente, eu não vim a andar por mim, vim a andar ao ritmo delas. Ou pá, tudo pareceu-me muito mais fácil. Fez-me pensar que às vezes nós metemos alguns challenges um bocadinho acima da nossa bitola ou imprimimos ritmos que às vezes não conseguimos cumprir. E às vezes fomos um bocadinho mais devagar. Ou se trouxemos alguém para as nossas aventuras também tinha aquela ideia do aço. Se vier com uma rapariga atrasa-me ou possivelmente não chegue ao clube, mas não é precisamente o oposto. Agora dizia-te assim, foi mesmo isso que aconteceu! Chego e chega-te ainda mais saudável e pá, estou fresquíssimo, não estou tipo, pá, 100% mas pronto. Malta eu estou a morrer, aqui trabalha-se com a verdade. Portanto olha, vou querer ainda as minhas próximas aventuras de montanha porque pronto é muito mais fixe. Olha eu estou a cor de rosinha e tu estás verde, as cores estão bonitas e o céu está a laranja. Poético. Faria Inês 2023. Melara's Faria's. Faria's Melara's. E é isso, não tenham medo de se aventurarem com outras pessoas. Like and subscribe. Aqui é a maltinha, estamos aí só de passagem, não se preocupa. A gente é à vontade, nós vamos ali para cima, está tudo fixe. Olha, está aqui o primo do Melara com o drone. Melara's Drone. Agora Base Camp, vamos voar o drone e ver o que acontece. Iuuu. Bem, fiz aqui o vídeozinho que ansiava, frontal nos cornos. E vamos chatear os manhães a ver o que é que eles andam a fazer. Oi pessoal. Como é você? O que é a comida? O que é a comida? Ah, legal. Caril. 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 Muito legal. Você é muito inteligente. Muito inteligente e muito forte para você. Estamos aí no campo base. Obrigado à senhora para o Sunset. Para a posta del Sol. Aí para nós. Nicaragua. Não é para os meus filhos. É muito calor. É muito calor. Ah, tu és possível para isso assim na leira? Boa noite, tudo bem? É para ali, por favor. Está ali, queridos? Não, está ali. Não, este é o que eu trouxe de casa. E é isso, estamos aí. Estamos aí à espera de jantar, não é? Então, o meu também é o que tu trouxeste de casa. O que? É um arroz com Caril com cenas. Isto aqui é comer e está a andar. Uma grande cena a fazer é comer e dormir cedo e amanhã espero voltar a encontrar-vos no Como. Boa noite a todos. Vamos comer rápido e descansar. Até já. Bem, já estamos aí dentro da tendazinha. Este está a montar a cama. Está tanto frio! Este está tipo como impermeável. Camisola. Tenho o ceno desportivo, tenho uma camisa, tenho uma suete e tenho este casal. Pá, estão para aí 10 ou 15 graus. Obviamente nós não estamos habituados a este frio, andamos com 40. E temos, supostamente viemos para o Bali e não viemos. Olha, acho que eu apanhei mosquito. Não. Não. Era fixe para o vídeo. Exterminador implacável. Yeah, temos dois intrusos, ou três, já nem sei. Mas pronto, vamos dormir vestidos, grande ponto positivo. Bom equipamento, bom colchonete insuflável, está personalizado com o logotipo da empresa, da North Face, pá, está tudo top. A comida no meio da gastronomia balianesa, aliás, em Noneca, até foi aceitável. E era muito, e os pratos são muito bem servidos. A nossa companheira está em vias de não subir amanhã. Estava a dizer que se calhar não sabia se ia subir ou não. Não comeu nada, nós estamos um bocado preocupados com ela. Mas pronto, o caminho faz-se caminhando e pronto, e é isso. E eventualmente, se ela não conseguir, fica sentada à espera do sunrise. E nós vamos até onde conseguirmos. Mas nós vamos até ao topo, não é? Deve por onde der. Não é, Inês? Vamos. Mais tarde ou mais cedo? Está gravado. Vamos. Portanto é isso, vamos dormir. São oito da noite, temos que nos levantar às duas da manhã. Exatamente seis horinhas para dormir. Então... Até amanhã. Até amanhã. Então, pequeno almoçozinho, já está aí na mesa. Foi panqueca outra vez, chá ou café. Já começou a subir. Não é à toa que hoje é dia 14 ou 15, já nem sei de Maio. Parece Fátima. Portanto, esta malta toda consegue, nós também conseguimos. Não é Inês? É ou não é? Bora, exatamente. Temos a água. Temos a água. Só temos o drone, esvazia completamente a mochila da... A minha mochila. A Inês não leva nada, leva a mochila só para a portação. E é isso. Nós podemos fazer isso, Nathalie. Tindiani. Let's go to the top. Malta, já começámos aqui a subir. Parece, olha aí, porque se são das velas. Se são das velas, Fátima. Mas está fixe, o que nos permite parar. Estamos aqui a gerir o passo e está bacano. A Inês está impecável. Nathalie ficou para trás. Se esta malta toda está encarneirada e vai conseguir, nós também, nem que seja às 8 ou 10 da manhã, estamos lá em cima. E o Sunrise é de qualquer lado, pois já estamos altos. Eu acho que o mesmo dono do Basecamp iria ser incrível na mesma. Mas há um bocadinho este panorama. Aquela imagem do Everest que costumou falar, aqui também se passa. Também há fila. No Vindiani. Mas pronto, não deixei de ser um mega desafio. Foi o desafio cá a chegar. Vai ser desafio ir lá acima e principalmente a parte final. Portanto, vamos embora. São duas velas. 12 de Maio. Inezinha. Bora? Let's go. Está aí. Vamos embora. Esqueci-me só de dizer que o Basecamp está a 2.600. O topo está a 3.700. Portanto, temos aqui 1.000 de desnível. Ok? É menos que um bar tour esta brincadeira. Portanto, se toda a gente conseguir ir ao bar tour, nós também conseguimos ir lá acima. A partir daqui. São 2 da manhã. 2 e meia. E temos 1.000 de desnível para fazer. Brincar é no parque. Xiii. Bem, estamos aí no posto 1. Caminhar na areia trata-se de aproveitar os buracos já existentes e pressionados por outras pessoas para nós lá pormos o nosso peso. Depois é um jogo de equilíbrio meio que tipo, temos de estar sempre mais inclinados para a frente e trabalhar com as biqueiras. Difícil, obviamente. Mas chegámos aqui ao posto 1 e agora é mais flat o caminho e estamos a caminho do cum. Está toda a gente com energia, ninguém desistiu, estamos fortes. Seguimos no caminho, não se vê nada mas está aí a malta. É isso. Muita malta que vai cada um ao seu passo. Toda a gente consegue desde que vai cada um ao seu ritmo e mesmo às vezes os tem mania de andar mais rápido tipo eu. E como este senhor atrás de ti, olha quem é que está atrás de ti. Às vezes cansam-se mais. Exato. E este senhor atrás de nós subiu a correr. E chegou depois. E chegou depois. Portanto era a história da lebre e da tartaruga. Portanto, maltinho, ao vosso passo conseguem subir qualquer montanha. Basta acreditar. Vamos embora. Falamos, vemos lá em cima. Começámos a andar em direção ao segundo posto do cum. Não está a focar nada mas malta, é o possível. É um bocadinho esta a perspectiva. Agora estamos a subir sobre um canhão de lava. Uma formação rochosa. Meio que em zig-zag. Pá, brutal. Faz-me lembrar os passeios em puto na praia. Nas falésias do Algarve. Só que não é. É preto, não é. Não é amarelinho. Toda a forma um aconha. Falou Pedreiro Cis mãez fort. Ch Ils ceux mais fortucioado. Segundo. Então, para o nome da situação, a Inezinho é uma guerreira, nunca desistiu, é uma máquina, está preparada para a Everest, está ali, a guerreira. Aqui é só guerreiros, parece a muralha da China. Consegui Malta, achei mesmo que não ia conseguir, mas devido a estes dois, consegui. Música Estávamos aqui a comentar que se fizéssemos este dia, parem só, na altitude, obviamente que fazíamos, mas é sempre aquela cena de, pá, não vou lá assim, gravei aqui o telemóvel de Inez, vou pôr agora aí, fiz um, como é que é, os zucas têm um nome para isto, é surfar a montanha, é surf de montanha, é uma coisa assim do género, no Rinjani! Agora, let's go to the base camp, para ver se comemos um nazi goreng! Nazi goreng! Basicamente ia fazer aqui um shot cinemático a passar, mas o sacané do macaco está ali atrás da árvore, para me lixar, para me fanar aqui a máquina. Antes desta caldeira há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, existia uma montanha muito maior, imaginem só, daqui de todo este raio se iria 5 mil metros de altitude, e há milhões de anos houve a tal erupção, e como vocês sabem, depois de uma erupção forma-se uma caldeira, fica-se com água, as partes amarelas da caldeira significam que ainda estão em contacto com a lava, é água quente, portanto é onde existe ainda a atividade vulcânica, e depois em 2004, aqui bem no meio, este vulcãozinho vermelho, voltou a explodir, vá, e não é assim a palavra, mas pronto, já não me lembro. E depois em 2016 também, e depois correu, sobretudo um meio que aí pelo vale, existe aí meio que um rio nesse vale, rio de lava, e corre até o oceano, e depois meio que o Lombok fica maior, e depois meio que os agentes imobiliários têm mais espaço para vender casas e construir, que eu também estou farto de ver isto em Portugal, assim como a construção de mariolas à toa e a destruição de outras, pá, ai, quase que ia. Não escrevam nas pedras, pá, eu percebo que vocês queiram marcar a vossa presença, o nome da vossa família, pá, mas façam vídeos, tirem fotografias, tatuiem um monte no corpo, é pá, mas não tatuem as pedras. Bem, pela condição do grupo decidimos desmontar campo e já não vamos ao lago, mas efetivamente também o objectivo era o cume, nós conseguimos, agora vamos retornar pelo mesmo caminho, e nada pá, estamos contentes, foi a quase um 4000, é uma vitória, mais uma vitóriazinha, mais uma aventura, mais um cume, não foi de neve, não é surf, não é skate, não é snowboard, mas é montanhismo, também é uma coisa que eu adoro, e portanto, olha, deixo-vos com um mega plano de drone, de onde dormimos ontem, de onde acordámos hoje, de onde estivemos hoje a pitar grande anás e agora é igual ao monte, e é isso, vamos pôr o drone a voar, e acabamos o vídeo assim... VUM! E aí Amém. Amém.